Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Caso você esteja chegando agora aqui no canal e você não tenha se inscrito aqui no canal ainda, por favor, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações, caso você puder compartilhe com alguém o nosso vídeo, o nosso trabalho aqui, que é de desmascarar o sistema religioso, tá bom? Vamos ler um relato que foi me enviado e eu convido você a estar olhando aqui no primeiro comentário fixado aquele link, pessoal, caso você queira estar nos ajudando, está pagando as custas processuais aí e temos que pagar 12 mil reais aonde perdemos um processo, aqui falando a verdade, né? Mas enfim, você que é grato por estar aqui, você é grato por estar liberto, eu convido você a estar visitando o primeiro comentário, ali tem o link da vaquinha, caso você não consiga pela vaquinha, vai aparecer de vez em quando na tela um QR Code, caso você queira enviar a sua ajuda, envie, não importa quanto, não vai fazer falta para você, tá bom? Mas enfim, vamos lá, vamos ler aqui o relato, diz assim, Bom dia, Marcelo, deixa eu ver se está ligado o microfone aqui, tá. Como se não bastasse a Igreja Universal usar a lei para perseguir o Gladysson, o colocando na prisão por causa da saída de pastores, Você lembra da prisão do Gladysson? O Gladysson foi preso porque estava ajudando pastores, os pastores estavam saindo e indo trabalhar na GAS, aí o Renato e alguns bispos, usando a política, usando a lei, foram lá e prenderam ou corroboraram com a prisão do Gladysson. A lei da reforma tributária, usando o seu número enorme de deputados, os federais, para votar a favor desta lei, isso é perseguição para destruir o ganha-pão dos pastores que estão fazendo Uber para sustentar suas famílias. Uma vez que saíram ou que saem da Universal devido a tantos maus-tratos e abalos emocionais, tanto a eles como de suas esposas. saem sem nada, sem fundo de garantia, aliás, após mais de 30 anos trabalhando sem um dia de férias sequer, sem descanso, um trabalho totalmente escravocrata. O bispo Macedo é o líder, ele bota espiritual aqui, espiritual, mais perverso que já existiu. Ele e sua família, que nunca sequer deram uma bolsa de alimentos a ninguém. Ele não para para pensar nos outros. Gente, quantos Uberes, taxistas, são membros, dizimistas dessa instituição? Por que isso? Não é igreja. Hoje sei, graças a Deus, conseguimos sair fora deste lugar. Imagina quantas pessoas estão nessa situação, ainda que estão querendo ou tentando sair, tentando sair fora desse sistema, e não conseguem. Eles não conseguem sair fora do sistema religioso. Estão presos, estão ali com suas vidas amarradas, estão ali com suas vidas totalmente destruídas, mas não tem força, eles não têm força para sair desse sistema. Ele fala que graças a Deus, graças a Deus que eu saí dessa instituição. Vamos ver aqui. E olha só, gente, sobre essa lei aí que os deputados estão votando, ele fala assim, quantos taxistas, quantos Uberes, quantas pessoas são dizimistas? Ele fala assim, porque isso não é igreja. E ele fala assim, hoje sei, graças a Deus, porque conseguimos sair fora deste lugar. desejo que nas próximas eleições o povo abra os olhos e não vote mais nesta corja, porque o maior número de votantes fazem parte do corpo de deputados federal da Universal. Com certeza, com ordem do Macedo e de sua corja, o Renato, a Cristiane e outros, nós demos o império a eles sem saber. Fomos aliciados quando menores, não tínhamos noção de tamanha maldade. Olha só, isso aqui é verdade, pessoal. Você imagina só um pastor que entrou lá com 15, 16 anos, ficou 30 anos lá dentro, ajudando o Macedo a construir um império, ajudando deputados a serem eleitos. E esses mesmos deputados, o que eles fazem? Hã? Esses mesmos deputados, eles agem na surdina para a proteção da instituição do Macedo. É só o que eles sabem fazer. É só o que eles sabem fazer. Proteger a instituição do Macedo, proteger a Universal e também proteger diretamente o Macedo. E quem deu esse império a eles? Fomos nós. Eu, você, que um dia tivemos dentro desse sistema e fizemos de tudo. Eu, como pastor, arrecadei muito dinheiro, muita grana para o Macedo. Quantos pastores, ex-pastores, né, que fizeram isso, que fazem isso ainda, pastores que fazem isso ainda e entregam o império nas mãos de Edir Macedo. Somos nós. Nós somos os culpados, na verdade. Mas, enfim, deixa eu ver daqui o parênteses. aqui, né, ele diz assim, ó, é uma esposa, tá? Sou ex-esposa e meu marido é Uber, lutando para sobreviver, pois o sistema está obstinado a nos destruir. E não pensem, e não pensam nos milhares de trabalhadores que frequentam a Universal e sustentam sua família. Pagam suas contas, aluguéis com esse dinheiro suave. E, olhe quem paga, mantém a manutenção dos carros e é motorista, taxista, já existe há anos. quando foi que cobraram o imposto deles? Gente, o Uber trabalha com o seu próprio carro, todos os gastos com o carro são deles. Não existe ajuda de governo algum. nos ajude, Marcelo, divulgue isso. Mais uma maldade desse velho perverso. O comparo ao rei da Pérsia. Não revelo ainda a minha identidade porque ainda tenho familiares dentro desse sistema. Bom, não adianta. O sistema sempre vai continuar e é assim. essa política ou os políticos só estão ali para a proteção da instituição e também do maior falso profeta do país chamado Edir Macedo. Eu quero que você comente o que você pensa sobre isso, quero que você coloque aqui o que você acha sobre tudo isso que eu falei agora. Por favor, comente aqui e se você puder compartilhe com alguém esse vídeo. porque é muito importante. É muito importante que você envie para alguém porque mais pessoas precisam conhecer a verdade que está escondida. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Você que queira mandar o seu áudio relato, você pode mandar o seu áudio relato para mim e também mandar o seu relato lá para o e-mail orederock2021 arroba gmail.com Tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto